Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa, hoje a nossa disciplina é de Ciências e eu sou a professora Louise Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer as relações do ser humano com a natureza, nós falaremos sobre o ambiente transformado, as interferências na natureza e a sustentabilidade. Relações do ser humano com a natureza. Todas as atividades humanas modificam o ambiente. No exemplo das imagens, nós temos uma hidrelétrica que em sua maioria altera o curso dos rios, nós temos uma ponte construída sobre o rio ou o mar, nós temos também a universidade que foi construída dentro da mata. Todas essas situações e atividades modificaram o ambiente natural. A principal ação do homem quando ele transforma o ambiente é fazer a derrubada da vegetação natural. Essa ação ocorre principalmente quando ele quer praticar agricultura, criar pastagens, abrir estradas, construir vilas, cidades, pontes e aeroportos. As consequências dessas derrubadas, a gente tem uma imagem ali que mostra a derrubada da mata, é principalmente a alteração do solo, modifica o solo, a queimada, pela queimada, né? E o crescente desmatamento, ou seja, as matas vão sendo derrubadas. O homem pode alterar o ambiente em várias situações. A primeira delas é alterar o curso dos rios no intuito de facilitar a navegação, irrigar áreas secas, construir represas e barragens para morver usinas hidrelétricas, como eu já falei. Outro ponto, construção de cidades. Essas construções de cidades normalmente cobrem as cidades com asfalto e assim alteram o fluxo das águas. A grande quantidade de edifícios que a gente tem nas cidades, de concreto e vidro, cria as ilhas de calor. Essas ilhas de calor alteram a qualidade da nossa vida. E a extração de minérios, que consiste na destruição da vegetação natural e abertura de crateras no solo para retirada de minerais. Essa retirada de minerais, ela acontece e aí, quando não há mais minerais nessas crateras, essa área fica lá e não pode haver reconstrução dessa área modificada. Então, o ambiente fica transformado e não há possibilidade de reconstrução. O uso de máquinas pesadas que compacta o solo, ou seja, achata o pisoteamento do solo por animais que provoca a formação de desertos. Ou seja, o excesso de pisoteamento do solo pelos animais causa a destruição das áreas verdes. E ali não há mais possibilidade de reconstruir ou dessa vegetação voltar. E aí vão criando os desertos. Adubação e agrotóxicos. Os adubos químicos são usados em excesso, né? E eles se acumulam nos vegetais. Esse acúmulo de adubos trazem efeitos para a saúde humana, porque a maioria desses adubos são usados em cultivo de vegetais que nós comemos, né? Que nós fazemos uso. Os agrotóxicos são aplicados nas plantações para matar insetos, doenças ou ervas naturais. Esses produtos podem contaminar as águas dos rios e assim matar outros seres vivos. A caça ilegal, a caça de jacarés, para o aproveitamento do seu couro e para a alimentação, provoca sua redução. Que aumenta a quantidade de piranhas que é seu alimento. O que dificulta a travessia dos boiadeiros com suas manadas pelos rios. A gente sabe que há um equilíbrio das populações dos animais que é causado pela cadeia alimentar. Quando um animal vai entrando em redução ou extinção, esse equilíbrio, há uma quebra, né? Nesse equilíbrio das populações. Aqui a gente tem um exemplo de adubação mineral, né? Esses pontinhos brancos aqui são adubos minerais colocados nas plantações. E ali nós temos a aplicação de agrotóxicos. Provavelmente ali são plantações de alface, coentro. As interferências na natureza, né? As transformações do homem na natureza causam desastres naturais. Que interferem em suas atividades. A gente tem um exemplo aqui de um deslizamento de terra, de uma enchente e de um terremoto. O que são enchentes? A enchente acontece quando a chuva em excesso faz transbordar os rios. Ela ocorre rapidamente quando o rio está raso, devido ao excesso de areia em seu leito ou quando foi assueirado. Assueirado pelo despejo de destritos em suas águas. O lixo jogado nas ruas entope os bueiros. O que dificulta o escoamento das águas. Essas são as duas principais causas das enchentes. O que são deslizamentos? Os deslizamentos são a destruição da vegetação, dos morros e encostas que deixam o solo nu, que contribui para os deslizamentos. Principalmente na época das chuvas intensas e prolongadas. Como nos morros, os terrenos ficam encharcados com as chuvas e o risco aumenta. A gente tem um exemplo ali de um deslizamento onde o morro foi todo descoberto pela vegetação. Ele estava desprotegido e ocorreu o deslizamento de terra. O que são terremotos, erupções vulcânicas, tornados e furacões? No Brasil, nós só temos os terremotos em algumas áreas pontuais. O terremoto é um tremor abrupto e intenso na superfície da terra, provocado pelo movimento ou pelo choque entre placas tectônicas. Nos terremotos, pode ocorrer a formação de ondas gigantes que adentram as cidades. Ali a gente tem o exemplo de um terremoto que ocorreu e acabou destruindo uma estrada. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade está ligada às formas de produção da sociedade que garantem o bem-estar do ser humano em todos os seus aspectos, utilizando recursos naturais de modo que eles se mantenham no futuro. Alguns exemplos de ações sustentáveis são a reciclagem de material, o reflorestamento e revegetação de áreas desmatadas, a adoção de atitudes de respeito à natureza pelos indivíduos e o consumo consciente. A gente tem um exemplo de pessoas que evitam tomar refrigerante muito em garrafas plásticas, fazer uso excessivo de garrafas plásticas que prejudicam o meio ambiente, entre outras atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia. O que vimos hoje? Hoje nós vimos como o homem transforma a natureza e as consequências dessas interferências, falamos sobre sustentabilidade, que é uma das formas de ajudar o planeta através das nossas próprias ações. Essas são as nossas referências. Bom estudo e até a próxima!